A garota, abraço! Aí eu ganho! É, é, é da garota! É! 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 É, é da garota! É, é da garota! Nécio! Olha lá, porra! Boa! E aí vai ganhando! E aí vai ganhar dois pinhos! Nécio! Meinais! watchوقata! Té! Tempo! Té! Monicia! Té! Olha lá, cara! Té! Pabagão! Té! 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 Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.